Sabe o que uma festa de casamento, um prédio em construção e uma fábrica de macarrão têm em comum? Todas elas precisam de energia. E para garantir que ninguém fique no escuro, você pode contar com a BeltLock, locação de geradores para eventos, indústria e construção civil, com atendimento programado e serviços de emergência 24 horas por dia. A estrutura para você ficar ligado e não perder mais tempo e nem dinheiro. Geradores de várias potências para diversas aplicações e necessidades. Equipamentos novos e supervisionados com manutenção preventiva. Transporte próprio com caminhões e guindastes. E para você não se preocupar com nada, uma equipe que conta com profissionais experientes. Mantenha sua empresa ou evento a todo vapor e sem contratempos. Ligue para a gente ou acesse o nosso site. BeltLock, a energia que não pode faltar.